Agora eu tô aqui com o Rande, o Rande Baldresca, que é biólogo especialista em controle de pragas urbanas. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Você tá bem? Tudo ótimo. Também, obrigada pela presença, viu? Porque muita gente tá de cabelo em pé, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Com esses casos de febre maculosa, que tem aparecido em maior número, infelizmente, nos últimos dias, né? Já vitimou algumas pessoas também, a gente tem números que preocupam. Até porque daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos sintomas, né? Que muitas vezes pode ser confundido com uma virose, com uma gripe, alguma coisa nessa linha. Mas é importante que a gente saiba dos cuidados também. Por isso, daqui a pouco a gente vai conversar também com a doutora Raquel Morrec, pra complementar o assunto. Só que os cuidados começam justamente no momento em que a gente, muitas vezes, vai ter o contato com uma área rural, ou vai ter contato com um animal que pode ter carrapatos. Por isso que é bom saber exatamente de quem a gente tá falando, qual é o foco do problema. Sim. Né, Randy? Isso. A febre maculosa é transmitida por qual tipo de carrapato? Olha, a gente tem, primeiramente, um bom dia pra você, repro, a todos os telespectadores do Revista da Cidade. Pra você também, querido. Então, é um prazer estar com você aqui, discorrendo a respeito desse assunto tão importante. A gente tem, na natureza, descritas pela biologia, aproximadamente 800 espécies de carrapatos no mundo. 800 espécies de carrapatos. Espécies de carrapatos descritas pela biologia. Fora os que não conhecem. Fora os que não se conhecem. Amazônia, Pantanal, Cerrado. Que não foram descritos ainda. E centenas deles ocorrem no Brasil, mas alguns são de ordem médica, que precisam ser levados em consideração, principalmente, dois, especificamente citando. O hipcefalo sanguíneo, que eu tive a oportunidade de trazer aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar, que é o carrapato vermelho. O carrapato que transmite a babesiose aos animais pet, cães, gatos, enfim. Que a gente comumente conhece como doença do carrapato. Doença do carrapato, que também é grave. Grave, mata muitos cães. E isso, se você não tiver um correto diagnóstico e identificar a quantidade de carrapatos num determinado animal, pode ser até um hot valer, um fila brasileiro. Pode. Esse cachorro sucumbe. A minha cachorrinha, quando eu adotei, a pretinha, a Sky, ela veio já com a doença do carrapato. Pois é. Em uma semana ela quase morreu. Isso. Graças a Deus a gente conseguiu salvar. E de novo, é a velocidade do diagnóstico. Sim. O cachorro não fala. Então, quer dizer, o hipcefalos sanguíneos é esse do qual que vive na casa dela. Onde que ele fica abrigado? Em terreno baldio. Então, ele fica abrigado em resto de fenda da construção. E esse carrapato também pode picar a gente. Pode. Mas a gente não pega essa doença. Não, a gente não desenvolve a doença. Mas também não é bom, por exemplo, você abrigar esse carrapato. Não, de forma nenhuma. E, de fato, ele não é questão de saúde pública. É. Agora, muito surpreendente foi, aterrorizante foi esse laudo, né? Esse terrível cenário do óbito dessas pessoas. Sim. Nesse caso, a gente está falando, Rê, do ambilioma cajenense, o carrapato estrela. Que, veja, é muito importante a gente citar que ele não é o grande vilão. Ele vive, ele fica hospedado na Hidrocoéris e Hidrocoéris, vulgarmente conhecido como capivara. Capivara comum, que a gente conhece. Muito comum no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal e, principalmente, nos rios Tietê, no rio Pinheiros. A gente pode notar. Tem muitos por aqui também. Na Lagoa de Marapendi, no Lago da Pampulha, no Lago do... A capivara fica doente também, ou ela só hospeda a bactéria? Não, a capivara só hospeda. Ah, tá. Ela não desenvolve a doença. Ah. Então, quando o carrapato suga o sangue, e não precisa ser de uma capivara, pode ser de um cavalo, de um boi, até um cão pode adquirir o carrapato. A partir do momento que o carrapato suga o sangue do hospedeiro, que no caso é a capivara, que tá num ambiente contaminado, então ela tá abrigando a bactéria, ele passa a transmitir a febre maculosa. E esses outros animais também não desenvolvem a doença, mas podem carregar a bactéria também. Exatamente. Cães, gatos. É, inclusive, a bactéria, se tiver presente no animal, ele vai estar infectado. Tá. Agora, você sabe uma outra coisa muito importante? É a retirada desse carrapato, porque a gente não consegue evitar de muitas vezes estar em ambientes rurais, ou até mesmo pode ser que os carrapatos comecem a vir contaminados pra mais perto das nossas casas. Então, quando a gente perceber a presença de um carrapato, ou se de repente você fez uma viagem pra algum lugar assim, que tá tendo um número de contaminações, daqui a pouco a gente fala sobre os locais onde já foi detectado o problema, é importante que você saiba como manejar esse carrapato. Porque não é assim, ah, tem um carrapato aqui, vamos tirar. Tem um jeito certo também de tirar, né, Randy? E não só isso, a profilaxia, porque quando você, por exemplo, é muito difícil a gente falar numa feijoada, você vai com uma bota fechada, mas colocar uma fita de dupla face, você fechar muito bem a canela, a calça, e colocar uma fita de dupla face, porque a gente não percebe o carrapato quando sobe na gente. Sim, muitas vezes ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho, e ele gosta de se abrigar aonde? Calcanhar, virilha, axila, atrás da orelha. Então, se você detectar a presença do carrapato, em hipótese alguma, espremer o carrapato na pessoa. Por quê? Porque você pode liberar, se ele estiver contaminado, você vai liberar o conteúdo infectado, por exemplo, bactéria, no organismo. Então, você utilizar uma pinça, com bastante critério, você com muito cuidado, você meio que dobrar o carrapato para conseguir tirar o bicho. Enquanto você explica, a gente mostra. Exatamente. Vem por baixo. Isso, e você tira com cuidado, de tal forma que você não esprema aquele, a parte posterior dele, a parte abdominal dele, o conteúdo interno dele, na pele da pessoa. Então, é exatamente esse o movimento. Ah, entendi. Tá. E esse carrapato estrela não é aquele que fica grandão e vira um feijão enorme, assim? Ele pode até ficar, depende da quantidade de sangue que ele sugar. Vamos mostrar rapidinho só, antes, olha só, ele trouxe aqui, ó, vamos chegar bem pertinho? Aqui, ó, a gente pode mostrar, esse é o carrapato vermelho, o ambilioma, aliás, o hipcefalo sanguíneo, o carrapato do cachorro. A gente pode notar aqui, ó, as fases, ovos, larvas, micuin, que é a fase minúscula dele, embrionária, vamos dizer assim, e esse aqui é um carrapato adulto. A gente pode notar aqui, Rê, que ele tá bastante grande aqui. Ah, o cachorro tá cheio daquele feijãozão. É, isso, e no cachorro também, ele gosta de se abrigar dentro da orelha, às vezes é difícil de tirar, né, no focinho, dentro da orelha, assim, na área genital, enfim. E esse aqui é um carrapato muito parecido com o ambilioma, só que o ambilioma se diferencia porque ele tem praticamente uma estrela desenhada, de fato. Eles são parecidos, então. Na parte dorso-ventral dele. Então, ele é bem fácil de ser caracterizado. Dá pra gente saber qual é, né? Dá pra gente saber qual é. Vou dar um recadinho, o papo continua já já. Tá bom. Tá bom, querido? Até porque daqui a pouquinho temos a doutora Raquel Moarrec também, pra continuar falando das questões médicas, né, gente? Sintomas, tratamento, como é que a gente faz pra se proteger dessa questão também. Estamos de volta com o Revista da Cidade e pra continuar esclarecendo a população a respeito da febre maculosa. Agora, Raquel Moarrec, infectologista, também se juntou a nós. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada, querida. Vamos lá. Vamos tentar tranquilizar as pessoas ou alertar, porque é importante também. A gente fica muito preocupado quando ouve falar de uma doença com índice de mortalidade tão grande como a febre maculosa, né? Agora, bom, já esclarecemos que é pelo carrapato estrela. Agora, eu queria saber o tempo em que esses sintomas podem aparecer do momento da picada e quais são eles. O que a gente tem que prestar atenção? Então, período de incubação, que é o que a gente fala, né, após a picada, ele tem a sua manifestação local, que pode ser de 2 a 14 dias, pra se manifestar com sintomas, às vezes, mais graves ou não. Então, quais são eles? Primeiro, é local. Você pode ter alteração de lesões na pele, na palma da mão e na planta do pé, e essas lesões aparecem posterior, mas a dor fica inicial na região onde foi a picada. Porque o carrapato, ele pode durar em torno de 2 a 4 horas na região, então a gente, às vezes, não percebe e que ele estava presente. Então, ele vem febre, ele vem dor de cabeça, mal-estar, pode ter um quadro de arreico, pode ter um quadro de artralgia e que é semelhante a muitos quadros que a gente vê no dia a dia. Virais, né, infecciosos. E aí, ele pode procurar assistência, só que ele tem que citar a região que ele foi. Porque se ele cita, eu estive numa região onde é comum a presença de carrapato, o médico, ele tem que estar preparado pra pensar também nessa possibilidade. E a investigação é através de exame de sangue? Então, tem exame clínico, que você tem um tipo de lesão que é diferente na hora que você visualiza. Como que fica essa lesão? Então, elas são, às vezes, pápulas, elas têm exantema, mas ela começa com pálpula e depende muito se ele tem alteração de sensibilidade na região aonde ele pegou. Pápulas seriam umas bolinhas vermelhas, hein? Bolinhas vermelhas, que é comum ele sentir. É claro que tem um monte de patologia que pode ter igual, mas ele tem que pensar nessa possibilidade em áreas que são mais comuns. Em frequentei uma região ou estou ou fui num lugar nos primeiros 15 dias desse sintoma. Então, prestar atenção é, ah, eu frequentei a área onde é comum o carrapato de 15 dias pra cá. Isso tem que ter um alerta. E por que ela é tão letal, essa doença? Porque não se pensa nela no início. E aí ela tem uma alteração de permeabilidade sistêmica, levando a um quadro grave até neurológico, com acometimento de um quadro séptico bacteriano, porque é uma bactéria, a riquetse é uma bactéria, e que dá um quadro de sepsis grave, se não tratada, idealmente precoce. E quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia? É um tratamento bacteriano. Isso, é antibiótico. Você tem como discutir o tratamento profilático de acordo com a região, se não tem sintoma, mas tem a presença ou entrou em contato com o carrapato. E você tem a terapêutica, que é o tratamento, que é de 10, 14 dias, dependendo da atuação. Isso é muito importante falar até com relação a essa profilaxia, claro, sempre tomando esses cuidados, porque afinal de contas agora vai entrar período de férias. As pessoas vão viajar, muitas vezes vão mandar as crianças... Eu tô com algumas mães em grupos de escola, um pouco preocupadas com relação às viagens. Por exemplo, lá vão mandar meu filho pra um camping. O que eu faço? Tô preocupada. Será que essa região tá contaminada? Será que eu devo me preocupar? Quais são os cuidados? Mando repelente, roupas mais longas? O que a gente faz, Randy? E principalmente, como eu falei, fechar muito bem barra de calça, colocar uma fita de dupla face na região dos tornozelos, porque o carrapato tem o primeiro contato através do solo. E só fazendo uma colocação complementar ao que a doutora muito bem explicou, é que os sintomas, inclusive nos casos de óbito, a pessoa foi, primeiramente, ela foi confundida com o sintoma da dengue. É, com outra viagem, né? Então, quer dizer, até o profissional da saúde falou assim, não, não é dengue, quer dizer, a pessoa fica tranquila. É. Mas, na verdade, era um outro diagnóstico. É, um diagnóstico tão preocupante quanto, né? Então, agora, com isso que tá acontecendo, é um alerta pra todos nós, justamente tomar as medidas profiláticas, como você bem citou, e sinalizou, e ficar de olho, realmente ficar de olho. Chegaram muitas perguntas aqui, eu vou pedir pra que vocês, gentilmente, assim que sobrar um tempinho, respondam o pessoal aqui do Instagram, porque não vai dar tempo, infelizmente, mas a gente deixa o espaço aberto pra que a gente volte a falar sobre isso. E outras dúvidas também, gente, a doutora Raquel Moarrec, infectologista, você faz contato através do arroba Raquel Moarrec, tá? Vai escrever com um, dois R's e K no final. E o Randy Baldresca, que é biólogo especialista em controle de pragas urbanas, você faz contato através do www.rbcontroledepragas.com.br rbcontroledepragas.com.br Gente, obrigada de novo pela presença de vocês. Eu que agradeço. Super importante. Eu acho super importante discorrer acerca desse assunto que diz respeito a todos nós. Eu também tenho o arroba Randy Baldresca, que eu posso discorrer a respeito não só de febre maculosa, e complementar informações importantíssimas acerca de outras zoonoses que nos afetam, tais como dengue, enfim, todo tipo de inseto rastele alado, eu vou estar à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a você também pela companhia. Tia, obrigada! Não deu tempo de falar tchau, Patrícia, tia tá aqui, ó. Tchau, querida! Bom fim de semana pra você, que eu acho que eu te vejo semana que vem só, né? E amanhã tem festa, gente. Amanhã é meu aniversário. Quero todo mundo aqui nessa festa, essa super convidada. Até amanhã, obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri